Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos, ou melhor, mais de 5 minutinhos de guerra que acaba sempre excedendo, né, e no canal 3DOS. E hoje vamos fazer mais uma daquelas listas inusitadas aí com jogos aí por uma categoria meio aleatória. Mas hoje eu vou falar sobre jogos para quem gosta de biologia, para quem curte essa temática, que é jogos relacionados com isso, hoje a gente vai falar desse tipo de temática. Então, se você ficou interessado, se você curte, quer saber os jogos que tem essa pegada, continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, então vou começar aqui com o primeiro jogo da nossa lista, o Winspa, o jogo aí dos passarinhos, né, que tem os ovinhos, as espécies de pássaro e tal. Então, nesse jogo ali, cada jogador ali tem uma reserva, né, e tal, né, você não está prendendo os pássaros, você está atraindo ali os pássaros, né, você tem vários ambientes diferentes, atraindo pássaros diferentes, né, e aí você vai colocando as cartinhas ali e cada pássaro ali vai ter um efeito diferente, você vai, quando você executa ali, né, você executa como se fosse uma linha inteira ali do seu tabuleiro, né, então todas as cartas ali vão sendo resolvidas, então você consegue criar ali um engine building, né, que a gente chama, criar aquela maquininha ali de pontos para gerar recursos e tal, para você conseguir fazer as coisas acontecerem. Uma coisa muito interessante desse jogo é que as habilidades e as espécies de pássaros que estão no jogo, elas existem mesmo, né, então eu, por exemplo, com esse jogo eu aprendi que tem pássaros aí que são, digamos assim, predadores de ninhos, né, não sei se estou usando o termo correto, né, mas ele meio que bota o ninho dele no, no, ó, bota o ovo dele no ninho do outro, né, para o outro chocar o, para que preguiçoso esse bicho, mas é a espécie dele, né, e aí eu aprendi isso com o jogo, porque realmente tem um pássaro ali, acho que mais de um, né, que tem esse tipo de habilidade e o efeito bate com isso no jogo, isso que é bem legal, né, que ele tem ali as espécies reais e isso daí vai batendo no jogo, certo? Então isso aí me leva para o número 2, que é um jogo de um outro tipo de bichinho, né, vou botar os bichos aqui primeiro, né, que é um jogo sobre formigas. Tem um jogo sobre formigas muito famoso chamado Mirmes ou Marmes, não sei, é, mas eu falo Mirmes mesmo, tá, mas não é desse que eu vou falar não, eu vou falar um que é March of the End, tipo a marcha das formigas, tá, esse jogo ele é interessante porque vocês estão ali, né, cada um é como se fosse, cada jogador representa uma colônia de formigas, você sabe que no mundo animal as coisas podem ficar bem agressivas, bem complicadas, dividindo ali um território, batalhando ali por um território, e o motivo de eu ter colocado esse jogo nessa lista é que você pode meio que dar um upgrade nas suas formigas, na cabeça, no abdômen, no tórax, né, e essas habilidades elas também são inspiradas em espécies reais de formigas, né, por exemplo, nesse jogo eu descobri que, e aí essas habilidades, por exemplo, elas podem ser mais para o lado ali do, por exemplo, do combate, né, ou das operárias, ou da rainha, né, então qual que vai ser, digamos assim, a mutação, né, do seu tipo de formigo ali que vai te dar uma certa vantagem, nesse jogo eu descobri, por exemplo, que tem uma formiga que se explode para detonar os inimigos ali em uma determinada região, isso aí existe mesmo, gente, eita, hard, hein, pois é, eu descobri isso nesse jogo, então fica a dica aí se você curte esse universo de formigas, né, March of the Eight, um jogo bem interessante aí com esse tema de biologia. Bom, vamos continuar aqui no mundo animal, né, e o terceiro jogo eu vou falar do Evolution, tá, nesse jogo você, cada jogador vai criar espécies, né, que vão de certa forma disputar a comida do ambiente, certo, então no começo de cada rodada os jogadores vão jogar uma carta da sua mão, todas as cartas do jogo ele tem ali um, um, digamos assim, uma quantidade de comida, pode ser alta ou baixa, né, e aí vai somar aquilo e aquilo é aquela comida que está disponível no turno. Então, assim, como você deve imaginar no começo ali, cada jogador tem uma quantidade pequena de espécies, então a comida costuma até sobrar para o turno anterior, mas com o tempo essa comida começa a acabar, e aí, se não tem comida no meio, ah, a gente tem animais carnívoros para comer as outras espécies, né, mas aí as outras espécies também podem ter, né, características defensivas, como por exemplo, saber se esconder, saber subir numa árvore, né, e aí o predador tem que se virar para conseguir, se não ele morrer de fome, ele ficar extinto também. Então, basicamente, esse jogo que você está lutando por comida, ainda coloca aqui um, um, é, um adendo, né, que tem aí uma expansão, que inclusive já tem até uma versão que vem, ela vem integrada já no jogo básico, que é a expansão climate, né, que é onde você vai ter ali o, o, o clima, né, também como um fator que vai estar, é, é, influenciando ali, que aí, quando você joga essas cartas, aí o clima também pode ir para o quente ou para o frio, e aí se fica muito quente, a espécie tem que estar adaptada a isso, se fica muito frio, a espécie tem que estar adaptada àquilo, e aí quem não está adaptado também, ó, dança, né, então, e aí tem questão de tamanho do corpo, né, tem, e aí isso aí influencia na questão dos predadores, basicamente, assim, às vezes o predador pode até comer uma espécie sua mesmo, mas você tem que ter um meio ambiente ali que funcione, entendeu? Então, assim, é bem legal esse jogo justamente por causa dessas características, né, das espécies ali que você vai jogando, e, e, e aí você vai vendo, assim, toda essa questão do equilíbrio, do meio ambiente, né, e tudo mais, é bem legal mesmo o Evolution. Certo? Bom, vamos então passar aqui para outra parte aí da Biologia, eu vou falar aqui o meu quarto jogo do Viral, onde cada jogador é um vírus, tá, esse aí, e justamente dentro do corpo humano, então, você tem ali o tabuleiro que tem os órgãos do corpo, né, e você vai tentando dominar aquilo ali, né, e disputando espaço com os outros vírus. Esse é um jogo de ação programada, né, que você vai, todo mundo começa ali com as mesmas cartas, mas à medida que o jogo vai passando, o seu vírus vai sofrendo aí mutações e, é, é, como é que fala, você vai, você pode pegar algumas cartas novas, né. Assim, ó, já adianto que é um jogo brutal esse, porque, assim, muita gente, eu conheço muita gente que não curte muito essa, essa, esse tipo de jogo, assim, com, é, ah, de exército, querritórios e tal, né, é, é, que são os jogos ali, de maioria dos jogos de controle de área, acabam sendo aí mais ou menos nessa linha. Mas, o viral, ele é um jogo de controle de área que tem uma temática bem diferente, mas ele não deixa de ser menos brutal por conta disso, né. Ainda mais sendo um jogo de ação programada, às vezes a ação de um jogador simplesmente destrói o turno do, tudo que o outro tinha programado, o cara fica, às vezes, sem conseguir fazer nada, então, vai ser meio frustrante, é sangue no olho. Na próxima, assim, agora eu pego você, você nem quer mais ganhar, você quer pegar o outro vírus ali, você quer, tem umas ações ali, né, e aí é que onde entra a questão da biologia, por exemplo, de você englobar, né, os outros vírus, aí quando você move, você move junto. Então, tem um monte de coisas, assim, que deixa o jogo bem interessante mesmo. Certo? Então, vamos para o nosso último aqui, o único da lista que eu ainda não joguei, que é o Cytosis, né, que é um jogo aí onde as coisas se passam dentro de uma célula, né, você vai aí estar produzindo enzimas, hormônios, né, isso aí vai gerar pontos aí de vitalidade, é um jogo de alocação de trabalhadores, né, onde você vai colocando, vai fazendo as ações, vai ganhando os recursos que justamente são as substâncias ali que são produzidas para desencadear todos esses processos biológicos aí. Então, assim, é um jogo que eu, infelizmente, não tive oportunidade de jogar ainda, mas fiquei bem curioso de como que ele vai rolar na mesa aí. E aí, como eu disse, que eu aprendi várias coisas interessantes com os outros jogos, né, quem sabe não vou estar aprendendo também alguma coisa interessante com esse daí, né, então fica aí a dica, né, desses cinco jogos aí com esse tema de biologia, né, tanto para você que gosta do tema, né, eu, pessoalmente, acho muito legal esses temas com uma pegada mais científica, digamos assim, né, mas, assim, de repente você é um professor e quer usar isso aí em sala de aula, e aí pode ser uma excelente dica, né, para você estar usando isso aí com os seus alunos, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço. Se você conhece algum outro jogo aí, né, com certeza quando eu fiz essa lista tinha vários candidatos ali, mas eu escolhi esses cinco, mas se você tem mais algum jogo aí para você, para citar, né, que você acha que merecia estar na lista, coloca aí nos comentários que fica de dica para os outros também. Certo? Então um abração, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho